Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é 13 de maio de 2020, em descrição do vídeo está o link dessa matéria aqui. O STF, através do Edson Fachin, resolve pressionar a PGR sobre uma investigação contra, adivinha quem? Maia, Rodedrigo Maia. Vamos na matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações, em descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária, que diz que puderem, quiserem ser colaboradores e curtem nosso canal, dá um pulinho lá, nos ajudem. Fachin pressiona a resposta da PGR sobre investigação contra Maia. O relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, STF Ministro Luiz Edson Fachin, cobrou Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que se manifeste com urgência sobre se pretende denunciar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ou solicitar o arquivamento de uma investigação em que ele e o pai, César Maia, foram citados. As informações são da CNN. Ambos foram delatados por executivos da Odebrecht. De acordo com a denúncia, o nome do presidente da Câmara consta nas planilhas da propina. Como? Como? Quem sabe? Quem adivinha o nome do Maia nas propinas da... Quem adivinha? É muito bem! Bota fogo, acerta-se. Rapaz, vocês são um bom estudado. Então, de hoje, o que está acontecendo? E parabéns. A Polícia Federal concluiu, em 2019, uma investigação aberta em 2017 e apontou indícios de que Maia e o pai cometeram crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e eleitoral e lavagem de dinheiro. Naquela época, a faquinha havia concedido 15 dias para Raquel Dodd, a então procuradora da Geral, oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. Não sei o que aconteceu, ela esqueceu. Parece que ela esqueceu. Até hoje, não houve posicionamento da PGR sobre a ordem do ministro nem devolução dos autos ao Supremo. Bom, e aí finaliza aqui a matéria. Vamos esperar para ver qual será a postura do novo, do Augusto Arás, né? Se ele vai ou não abrir a denúncia, se ele vai arquivar o processo contra o Maia, se vai deixar tudo quieto. Vamos esperar para ver, né? Bom, no mundo como que nós vivemos, tudo é possível. Mas vai que, de repente, a gente tem uma surpresa aí e o processo do Maia ande para frente, né? Eu soube aí... Ah, não, eu trouxe a matéria para vocês outro dia, né? Que o Augusto Arás montou uma mini força-tarefa aí só para encarcar nas coisas que são relacionadas ao Maia, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Canal Bras Notícias, a gente volta com mais informações a qualquer momento. Fui, galera. Um abraço para vocês. Fui, galera. Um abraço para vocês.